Com grafo Vai, vai, vai Bem, muito bem Não, não, não É muito chique, deixa eu ir atrás Isso! Anda agora! Vira tudo! Isso! Deixa-te vir assim! Deixa-o vir! Deixa-o vir! Olha! Esse também passou! Isso! Isso! Bora! Fique calmo! Para trás! Para trás! Vai para trás um bocado! Está ali para aquele lado? Não! Não! Isso ele está com o meu carro! Tire! Vai! 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 Isso! Para trás! Deixa-o vir! Isso! Isso! Direito! Direito! Para trás! Para trás! Para trás! Vai! Isso! Isso! Isso mesmo, Chico! Isso! Isso mesmo, Chico! Isso! Deixa-o vir! Deixa-o vir! Deixa-o vir! Calma! Vira para cá! Ah, caralho!